Conexão Especial E a lua é cheia E quando ela roda Língua de meia Depois é lua novamente Bis! Quando ela roda Agora é nova Dessente ou meia A lua é cheia E quando ela roda Língua de meia Depois é lua novamente Quem diz que a lua é velha Mente quem diz que a lua é velha Mente quem diz A lua, a lua Quando ela roda É nova Dessente ou meia A lua é cheia E quando ela roda Língua de meia Depois é lua novamente Língua de meia Quando ela roda Língua de meia Dessente ou meia A lua é cheia E quando ela roda Língua de meia Depois é lua novamente Mente quem diz que a lua é velha Mente quem diz que a lua é velha Mente quem diz Mente quem diz que a lua é velha A lua, quando ela roda, é nova, crescente ou meia, a lua é cheia. E quando ela roda, minguante veia, depois é lua novamente. Quem diz que a lua é velha? Mente quem diz que a lua é velha? Mente quem diz? Mente quem diz que a lua é velha?